Foi lançado ontem lá em Curitiba um livro que conta a história do ex-senador Álvaro Dias. O Fabrizio Reunig acompanhou aí o evento e traz os detalhes para a gente na reportagem. O palco foi a Assembleia Legislativa do Paraná. O autor, José Antônio Pedriali, jornalista que transformou a trajetória de Álvaro Dias em livro. Bom, ele ajudou muito com os depoimentos, sem dúvida, que depois eu cotejava consultando a imprensa e outros documentos que consultei, busquei onde era possível encontrar. E também, evidentemente, procurei pessoas que conviveram com ele e que contribuíram muito. O livro tem como nome A Travessia de Álvaro Dias, mas o próprio, em tom de brincadeira, disse que terá alteração. Hoje eu refleti e vi um equívoco no título do livro. Não é uma travessia de um homem só. Uma travessia de multidões, de milhões de pessoas que contribuíram para que essa travessia fosse possível, já que resisti durante tanto tempo, diante de um sistema promíscuo, só com muito apoio, e esse apoio nunca nos faltou. Álvaro tem mais de 50 anos de vida pública, entre senador, governador e deputado federal. Eu acho que esse é um momento importante do lançamento do livro, que conta a travessia do ex-governador e do ex-senador Álvaro Dias, até agora. Eu costumo dizer que não é uma travessia que terminou. Ela persegue e persiste. Mas a pergunta que fica é, quais serão seus próximos passos? Eu estou em retiro, né? Até quando? Não vejo, não ouço, não falo, só refletindo.